Tem boca nem que vai enfrentar mais A arma dele é o Raul A arma, mas ela já entrou Aí Giba Ó o Tiju, Giba Ó a porrada, Giba Esse furão tá nem cedo, ele tava ali, ele É Ele tá lutando, mano O furão tá pegando, ó, tá furão pro largar, filho Ó o dente dele Tá indo só no gogó, ele, olha lá Olha, agora ela pegou ele Pegou, agora ele pegou Olha, agora ela pegou o furão Agora o furão se deu mal Agora ela pegou ele Agora já era, agora deu ruim pro furão Bota pra atorar Bota pra atorar, mano Caralho Deu mole na luta Deu mole na luta Largado, se soltar, perde a luta Deu mole Caralho Ó a porradeira, mané Furão contra o largato, mané É a porradeira, mané Quem vai ganhar? Larga não Caralho A briga tá feia A briga tá feia Conseguiu sair, ó Conseguiu? Conseguiu sair, correu Ó, ele filmado finalzinho já, cara Tá cansadão também Gostoso, tá, esse bicho aí, tá Ele tava ganhando, né, furão depois Furão depois tomou, cara E deu a cara